Olá, eu sou o Thiago Otuque, economista do Clube FI, e estamos em mais uma edição do Clube FI Entrevista. O nosso convidado de hoje, que é o Alexandre Despotin, ele é gestor do mérito do desenvolvimento imobiliário, que negocia sobre o código MFI11. Mas antes de chamar o nosso convidado, eu gostaria de deixar aqui o nosso recado de sempre. Bom, se você então está gostando das nossas entrevistas, dos nossos vídeos, não deixe de se inscrever no nosso canal. Se você também gostar dessa entrevista, deixe lá seu like, deixe seu comentário, faça suas sugestões. Também não deixe de acessar o site do Clube FI. Encontre lá os nossos planos de assinatura, tenho certeza que você, investidor de fundo imobiliário, vai gostar bastante das ferramentas e das novidades. E se você está começando agora, não deixe de acessar a nossa página do curso de fundo imobiliário. Então, para você que está começando agora, fica essa sugestão. Bom, então, vou chamar aqui o nosso convidado de hoje. Então, Alexandre, tudo certo? Obrigado aí por estar aqui junto com a gente no Clube FI. Olá, boa noite. Obrigado do convite, Thiago. E muito boa noite aí para o pessoal. Acho que vamos ter uma entrevista bem bacana aí hoje à noite. Sim, com certeza. Então, o Orochane já esteve desde o ano passado em outros programas de entrevista. Teve uma recente, realizada, uma entrevista muito interessante, realizada pelo professor Barone, da Suno Research, que detalhou bem. A gente vai tentar fazer uma entrevista abordando alguns assuntos, mas é a primeira vez que o Orochane está aqui. Então, depende de quem já conhece, já está acompanhando o mercado há mais tempo, já viu entrevistas do Alexandre. Vai ter algumas informações repetitivas, um pouco falando da gestora, um pouco da carteira do fundo. Mas, na segunda parte, vai tratar de assuntos mais específicos, principalmente no que diz respeito na transparência das informações e também na distribuição dos dividendos. Bom, Alexandre, então, para começar, fale um pouco da tua experiência no mercado imobiliário, enfim, como gestor também de fundo imobiliário e como é que funciona a tua equipe aí na Merit. Bom, a Merit Investimentos é uma gestora de recursos focada no mercado imobiliário. A gente constituiu a empresa em meados de 2012 e a equipe é formada por ex-colaboradores da RB Capital. A gente trabalhava ali na gestora da RB Capital, fazia toda a administração e gestão dos fundos de lá. Em meados de 2012, cada um acabou saindo da empresa num momento diferente e a gente resolveu montar uma gestora nossa, que focasse exclusivamente no mercado imobiliário. Bom, a gente lá no início estudamos todo o mercado de fundos imobiliários e planteamos ali montar um fundo um pouco diferente do perfil que existia naquela época. Então, a gente montou um fundo, o que é o Mérito Desenvolvimento Imobiliário, focado no desenvolvimento. Então, ele é um fundo que foi constituído lá em final de 2012, teve a sua primeira oferta registrada e liquidada em 2013 e hoje tem aí uns cinco anos aí de existência já. A gente aqui hoje na equipe temos aproximadamente umas dez pessoas trabalhando, entre engenheiros, economistas, administradores, que atuavam nas suas áreas e que conseguem contribuir para a gente poder estar fazendo a melhor gestão aí do patrimônio dos cotistas. Bom, Alexandre, vocês têm uma política específica do fundo, né? Vocês trabalham com incorporação, quer dizer, focado mais na parte residencial, quer dizer, vocês também têm uma taxa interna de retorno alvo, né? Gostaria que falasse um pouco também dessas questões de política de investimentos. É, o Fundo Mérito Desenvolvimento Imobiliário, ele tem um regulamento bem amplo em termos de tipos de ativos que a gente pode fazer um investimento. E hoje ele está mais voltado para o mercado residencial. Então, tanto casas como prédios residenciais ou então loteamentos residenciais. Isso se deve um pouco pela nossa estratégia de tentar sempre diversificar bem a carteira do fundo. Normalmente, projetos residenciais você consegue investir com tíquetes menores. Então, o fundo ele iniciou em 2013 com patrimônio de aproximadamente seis milhões e a gente conseguiu ali diversificar com uns três, quatro projetos já no início do fundo. Hoje a gente está bem aliado nesse segmento residencial, já o segmento que hoje a gente está encontrando rentabilidades um pouco mais melhores, mas em regulamento ele também estaria aberto para a gente desenvolver projetos em outros segmentos, comerciais, logística, hotéis ou então shoppings. Mas sempre nessa linha de adquirir uma participação no empreendimento e depois fazer a venda desse imóvel para o investidor ou para o mutuário final que estaria usando aquela unidade. Nossa política de investimento é sempre tentar buscar aqueles melhores empreendimentos que podem compor a carteira do fundo de forma a diversificar os riscos e poder trazer um fluxo de caixa compatível com a nossa política dentro do fundo e tentar manter uma distribuição mais suave possível ao longo do tempo. Então, a gente encaixa os projetos dentro do fundo de maneira a tentar ter essa distribuição mais linear. E como a gente sempre tem novos investidores todos os dias aqui no Clube FI, então a nossa audiência é bastante diversificada e acho que é interessante a gente mostrar fundos diferentes com gestão ativa, um fundo de incorporação. Então, se eu poderia fazer um resumo do fundo, quer dizer, ele teve várias emissões, então como que foi se dando essas emissões e como é que foi a evolução em termos de número de cotistas, número de projetos, o tamanho do PL, isso como é que está ajudando vocês também na busca de novos projetos? É, a gente, então, como histórico, a gente fez o fundo no começo de 2013, foi liquidada ali a primeira emissão de cotas, depois dessas ocorreram mais três emissões de cotas. As duas primeiras emissões de cotas foram aquela modalidade da oferta 476, que é restrita. As outras duas emissões já foram ofertas públicas 400. Até 2015, se não me engano, a gente tinha na casa de uns 300 cotistas. A partir de 2016, 2017, agora 2018, que esse número de cotistas cresceu bastante, e hoje a gente já está na casa de 7 mil cotistas no fundo. Em termos de evolução de patrimônio, a primeira emissão foi captada cerca de 6 milhões, a segunda emissão cerca de 30, a terceira emissão também cerca de 30 milhões, e na quarta emissão 135. Então, mais ou menos essa foi a evolução do número de cotas e de captações realizadas no fundo. Então, já é um número bem relevante, o tamanho do PL, principalmente o número de cotistas, o Mércio também, ele já faz parte do IFIX, não é? Isso, ele faz parte do IFIX, se não me engano, desde 2015. Mas hoje a participação dele, por conta do patrimônio, se não me engano, está na casa de 0,8% da carteira do IFIX. Então, ele já vem crescendo bastante. E acho que por conta dessa quantidade de número de cotistas, hoje ele já é um dos 10 fundos mais negociados na Bovespa, tanto em volume como número de negócios. Isso se deve a boa pulverização que a gente tem aí na base de cotistas. E como vocês montaram, vocês olhando um pouco para o mercado brasileiro, que é bastante inicial, essa parte de fundo imobiliário, e normalmente os fundos com o maior número de investidores, que acabam tendo mais audiência, são os fundos tradicionais de renda. Vocês tinham essa noção que poderiam chegar nesses números com um fundo de incorporação, de gestão ativa, que é totalmente diferente de um fundo de renda? E o que você acha que ocasionou esse crescimento expressivo, que permitiu que você fizesse todas essas emissões? Acho que a natureza do fundo, ele está posicionado em um fundo onde você tem, não tem praticamente pares para você comparar, é um fundo de incorporação onde você tem uma distribuição linear. Então, a gente está num segmento que se alguém quiser, quero fazer um investimento em um fundo diferente, um pouco mais arriscado, no segmento de incorporação, ele vai buscar todos os fundos listados e ele vai ver apenas o nosso, um ou outro. Então, isso faz um pouco a gente conseguir captar um pouco mais de investidores e contra a natureza do nosso produto crescer um pouco diferente dos outros. Além disso, a rentabilidade que a gente está conseguindo com ele. Então, se fosse um fundo que a gente não estivesse entregando uma rentabilidade atrativa, o cotista também não se atrairia para esse investimento. E a gente também tenta manter um nível de conversas, de transparência com os cotistas, acho que isso também ajudou a gente chegar nessa base de 7 mil cotistas. A gente monta os nossos relatórios mensais, nossos relatórios trimestrais, a gente sempre tenta, de tempos em tempos, adicionar algumas informações, conforme vem sendo solicitado para a gente. Eu acho que isso também ajudou a gente a ter uma visibilidade e poder atingir essa maior base de cotistas. Enfim, a gente está falando aqui na categoria do fundo, que é um fundo que tem poucos pares, então, na verdade, temos outros, então, de 12 fundos, acho que são classificados como incorporação, hoje, listados na nossa bolsa, basicamente, o fundo de vocês tem uma característica diferente, depois a gente vai abordar um pouco mais isso na entrevista, em relação a esse diferencial de distribuição e dividendo, que não é comum nessa categoria de fundo, mas ele está classificado como um híbrido de gestão ativa. Então, eu queria que você explicasse melhor essa classificação, então, ele não é um fundo, o mérito não é um fundo típico de incorporação, então, o que seria híbrido de gestão ativa? Seria um fundo, praticamente, que ele pode fazer pode alocar, realmente, um leque muito grande de possibilidades de alocação? O regulamento do fundo, ele estabelece que os ativos da carteira, preponderantemente, precisam ser ativos em desenvolvimento, então, significaria 50% mais um, preponderantemente. Nas classificações lá da Ambima, para a gente classificar ele como desenvolvimento para venda, no regulamento, deveria estar explícito que é mais de 75%, se não me engano. Então, como a gente no regulamento não tem essa previsão de ser mais de 75%, ele cai nessa classificação de híbrido. Entretanto, hoje, praticamente 90%, 95% da carteira do fundo estão em projetos de desenvolvimento. Mas, como no regulamento, o limite de desenvolvimento seria de 50% mais um, ele não atinge os 75%, é por isso que ele é classificado como híbrido. Mas, hoje, se eu pegar a carteira, ele é desenvolvimento para venda. No caso, o híbrido, ele poderia ter, na mesma carteira, uma composição de ativos de incorporação. Poderia ter um imóvel pronto, alugado, por exemplo. Alugado, poderia ter também papel, quer dizer, recebido de imobiliário, letra de crédito imobiliário, até fundos de ações, até ações de incorporadoras também poderia ter. Poderia ter. Então, no regulamento, ele é bem aberto, temos o tipo de ativo que a gente poderia adquirir, mas, hoje, a gente está focado nessa parte de desenvolvimento mesmo dos projetos. Como você diz, a gente poderia ter mesmo CRI, poderia ter LCI, poderia ter ações e companhias abertas. Por isso que ele está classificado na categoria híbrido. mesmo a gente fazendo uma gestão dos ativos serem praticamente de desenvolvimento, no regulamento você teria uma abertura para colocar outros tipos de ativo, então, aí na regulamentação a gente classifica ele como híbrido. Mas isso é bastante comum no mundo de gestão entre outros fundos, mas o fundo multimercado ou o fundo de ações, quer dizer, o gestor quer colocar lá um leque de possibilidades, mas normalmente ele nem usa isso, ele acaba dando um foco. Então, a ideia no longo prazo é manter essa mesma política e essa mesma alocação focada em incorporação, quer dizer, a ideia não é tornar o mérito uma carteira bem mais diversificada com várias classes de ativos diferentes. Não, a ideia é manter o mesmo tipo de ativo que a gente tem hoje. E quando a gente constituiu o fundo a gente tinha essa ideia dele ser parecido com o multimercado, com o multimercado imobiliário meio que desenvolvimento. Por isso que o regulamento dele é bem aberto no tipo de investimento. Boa, Alexandre, o que você destacaria? Hoje são 15 projetos que estão dentro do portfólio. Você poderia falar um pouco dos projetos, também como é que vocês fazem essa variação de riscos? eu vi que vocês têm um relatório interessante que coloca ali as várias fases e como é que isso determina a composição desse portfólio, tanto em relação ao controle de risco como também em relação à distribuição de dividendos ao longo do tempo. Nossa política de investimento, então, ela busca identificar projetos em regiões que são em polos de desenvolvimento, então, não temos um critério de, ah, vou atacar só essa cidade, vou atacar só aquele estado. A gente vai olhando os empreendimentos como um todo e sempre olhando aquela micro região, aquele bairro, se aquela localidade tem um espaço para aquele tipo de projeto. Então, a gente faz muitos estudos naquele bairro, naquela micro região da cidade para saber a demanda do projeto em si. Então, a gente, alinhado, então, com esse tipo de escolha de ativos, a gente alinha também os tipos de projetos que a gente coloca dentro do fundo. Esses seriam projetos em desenvolvimento, projetos em construção, projetos que já estão entregues, onde a gente teria só uma geração de caixa. Então, misturando esses tipos de projetos, a gente tenta montar ali um fundo, um portfólio de ativos que ele tem uma geração de caixa positiva ao longo da vida. Então, a gestão que a gente usa e os critérios que nós utilizamos para fazer os investimentos é sempre nessa linha. Vou tentar diversificar os projetos em termos de regiões, e aí poderiam ser qualquer região do Brasil, diversificar também um tipo de ativos em fases desses ativos. Então, para tentar balancear essa carteira e eu não ter só projetos no desenvolvimento onde eu não estaria gerando nenhum resultado, nenhuma taxa. Vocês têm... Como é que é o dia a dia, então, da equipe de gestão? Como é que vocês prospectam esses projetos? O Brasil é enorme, então, eu vejo, por exemplo, alguns fundos de incorporação ao contrário do que acontece com os fundos tradicionais de renda que estão muito concentrados na capital, São Paulo, Rio de Janeiro. eu vejo que as de incorporação estão olhando um pouco mais para as outras regiões, então, realmente, são muitas possibilidades. Vocês têm alguns filtros que vocês utilizam de tamanho mínimo da população ou tem alguma restrição em relação a algumas regiões, então, como é que vocês fazem esse filtro no dia a dia? É, esse filtro a gente hoje faz um pouco pelo tipo de ativo que a gente pretende colocar dentro da carteira. eu acho que ela está um pouquinho desbalanceada em termos de ativos em desenvolvimento, então, vou começar a olhar hoje projetos em desenvolvimento. Ah, eu acho que hoje a gente tem um pouco mais de empreendimentos em prédios verticais residenciais, vou olhar um pouco mais volteamentos ou empreendimentos verticais residenciais. Então, a gente vai olhando como é que a carteira hoje está no fundo, a gente vai identificando o que a gente deve procurar para poder estar mantendo mais ou menos daquele portfólio diversificado que a gente tem. Em termos de região, a gente não tem nenhum tipo de restrição, só olha as cidades acima de X habitantes. A gente tem uma política que os projetos têm que ser fáceis para a gente poder estar lá. Então, qualquer cidade ou qualquer região que seja simples para a gente poder estar lá no dia seguinte ou no próprio dia, a gente olha para a gente poder investir. hoje o dia a dia da nossa equipe aqui é bastante diversificado. Então, tem dia que tem uma pessoa que está em uma cidade, tem outra pessoa que está em outra. Eu mesmo hoje estava em Boituva uma da tarde numa reunião, aí voltei para cá para a entrevista. Então, a gente está sempre visitando a cidade, visitando os bairros e visitando os empreendimentos para estar acompanhando tanto as vendas como as obras e depois a entrega e a manutenção dos projetos. a gente faz todo esse trabalho para poder estar administrando bem os ativos do fundo. O que interessa não é necessariamente a região, claro, respeitando essa questão de ficar viável a gestão do dia a dia de vocês, a parte também operacional, mas o que interessa então é o retorno que esse projeto traz para o portfólio. Então, vocês buscam lá uma... Estava olhando ali os projetos, vocês buscam, tem uma taxa interjetora em média de 20% ao ano, correto? Exato. Então, mesmo uma cidade pequena, a gente olha um projeto, a gente fica lá naquele bairro, naquele local, tem demanda para aquele projeto, é fácil da gente estar naquela cidade para operacionalizar o desenvolvimento, o acompanhamento do empreendimento, a gente vai olhar ele como um possível investimento do fundo. E aí, sempre tentando buscar empreendimentos aí, mais ou menos nessa faixa de rentabilidade. Assim, normalmente os empreendimentos que você já está no final do ciclo, já está ele construído, quase bem vendido, a rentabilidade dele vai ser um pouco menor. Empreendimentos que estão em obras e ainda em desenvolvimento, normalmente as rentabilidades desses projetos são um pouco maiores. E no final, todos os projetos vão virar recebíveis. Então, sempre eles vão ser construídos, depois vão ser vendidos e a gente vai ficar com a receber dentro do fundo. E como é que funciona essa régua, até para o investidor entender? Então, eles montam um portfólio com projetos em fase de fenda. A gente tem projetos que já está no final, já está em fase de venda ou outros na fase bem embrionária, só o terreno. Como é que é a régua da taxa de retorno para cada um dessas fases de projetos que vocês vendem? Então, empreendimentos e desenvolvimento, a gente busca ali uma taxa de retorno entre 20% e 25% ao ano. Projetos ali em obras, entre 20% e 15%. E projetos que já estão concluídos e entregues, entre 10% e 15% ao ano. É mais ou menos esse o perfil das rentabilidades que a gente busca e está conseguindo fechar negócios nessas taxas. Então, imaginando que você tem um mesclado desses tipos de ativos dentro do fundo, o portfólio está lá rendendo na casa de uns 18%, 19%, 20% ao ano. E aí você tem ali os custos do fundo e você consegue ter uma rentabilidade na casa de uns 15%, 14% ao ano, que é o que a gente está entregando hoje para os cotistas. Sim. Então, você diversifica para diluir risco e vai ter projetos com retorno de frente, mas na média, no prazo maior, você vai conseguir um retorno, então, algo aí de 20%. E como é que está a distribuição hoje dessa carteira? Regional ou em fases de projeto? Se não me engano, hoje a gente deve ter uma metade do portfólio já entregue, vendido e entregue, mais ou menos os 25% a construir e os 25% aprovando. É mais ou menos essa a distribuição que a gente quer manter dentro do fundo. Então, meses ou outro vai estar um pouquinho diferente, mas o longo prazo é para ele ter mais ou menos essa característica. E uma questão que, de repente, a gente não foi ainda tão abordada nas outras entrevistas, vocês se realizam, que eu já abordei aqui também com outros gestores de fundos de outras categorias, como é que é feito o controle também de risco de crédito? Porque você entra num projeto, você normalmente tem uma participação, entra dentro de uma SP com outros sócios, normalmente a própria incorporadora que, de repente, vai construir ali, ela faz parte do projeto, quer dizer, existe um risco também se essa incorporadora ficar insolvente, isso vai gerar impacto para a SP e, consequentemente, gera impacto para o fundo. Então, como vocês entram no investimento em dinheiro, quer dizer, não é só olhar para a taxa interna de retorno, você também tem que olhar para os demais sócios daquela SP em que vocês fazem essa análise de crédito para os participantes? A forma como a gente estrutura os nossos investimentos nas SPs e nos projetos, a gente olha muito o empreendimento imobiliário como um todo. Então, a gente olha se aquela propriedade vale aquele valor, se ele tem um valor de venda, quais são os custos que a gente tem para poder desenvolver aquele projeto. a gente considerando que isso é plausível e é um empreendimento que vai ter um bom retorno, a gente faz, então, um estudo do nosso parceiro naquele projeto. Só que o parceiro, nesses acordos que a gente tem, a gente sempre tem uma possibilidade de aportar recursos no lugar do incorporador ou, então, caso temos algum problema com esse incorporador, a gente mesmo assumir a gestão do empreendimento como um todo. Então, a gente avalia a capacidade daquele nosso parceiro, tanto financeiro quanto operacional, de ser um parceiro nesse projeto específico, mas a gente trabalha que, se por acaso esse projeto tiver um problema com o parceiro, a gente vai assumir o empreendimento e meio que tirar ele da sociedade, já com os acordos dos sócios e dentro do contrato social da empresa, como diluir aquele participante que está causando um problema na sociedade. Então, esses riscos de crédito do incorporador, a gente acredita que está bem mitigado, sendo que a gente consegue tocar eles se acontecer algum evento com eles. Então, por exemplo, se tiver algum parceiro que tem uma recuperação judicial ou tem algum problema de crédito, como está dentro de uma SPE, a gente provavelmente vai aportar os recursos do lugar dele, ele vai ser diluído e a gente vai assumir a gestão do empreendimento como empresa. Hoje, ela já é partilhada, as gestões do empreendimento. Normalmente, a gente toma todas as decisões juntos, a gente divide algumas tarefas. Então, não é difícil se a gente tiver algum problema com algum parceiro, a gente já assumir e continuar tocando como se nada tivesse acontecido. Então, vocês têm uma participação realmente, independente da participação na SBE, naquele projeto, vocês têm sempre uma participação ativa na gestão daquele projeto, inclusive na fase final, na questão das vendas, principalmente esses contratos em empresas terceirizadas, determinados tipos de serviço, enfim, não sei também como é que é a análise de crédito do comprador, dessas unidades. Então, na análise de crédito dos compradores, a cada nível de empreendimento você tem uma política comercial. Então, é aqueles empreendimentos que você faz uma análise de crédito bem mais dura, tem aqueles empreendimentos que você relaxa um pouco mais, mas isso segue um pouco a tendência de mercado daquela região e daquele tipo de projeto. Porque vocês também têm uma divisão no relatório de vocês em relação à faixa de renda do público alvo. Enfim, vocês também olham na composição geral para não ficar concentrado. Não, nós temos projetos que visam mais a classe C ou mais a classe A. Como é que funciona também essa questão? As classes dos empreendimentos que a gente tem, hoje a gente está voltado um pouco mais para a baixa, média renda, que é onde a gente identificou nos últimos tempos que estão acontecendo as mais vendas das unidades. Acho que isso dá para também ter uma ideia pelas notícias de vendas de imóveis que as classes de baixa renda estão tendo apetite maior do que os outros segmentos. Até por conta da liberação de crédito para o mutuário comprar. Hoje, com a parceria da Caixa, no programa Minha Casa Minha Vida, o mutuário está tendo mais crédito para comprar do que uma pessoa da classe média tomar um financiamento para comprar na sua unidade. Um pouco por conta disso, o segmento de baixa renda está andando um pouco melhor do que os outros segmentos. A carteira acabou se ajustando um pouco para isso também. Acabamos procurando oportunidades mais no baixa renda do que nos outros segmentos. Mas, conforme a gente for identificando que os outros segmentos também comecem a melhorar, a gente pode migrar também e escolher alguns outros projetos de outras classes. Certo. E, Alexandre, agora a gente vai entrar mais na parte da entrevista aqui sobre algumas polêmicas, vamos dizer assim, a gente acompanha o que acontece nos fóruns, grupos de discussão, muitos investidores e existe aí, você abordou isso também nessa última entrevista que a gente comentou aqui, sobre a questão também da o quão transparente é as informações que vocês estão passando, né? A MET como gestora, a Planner, como administradora do fundo. então, queria retomar aquela questão das SPS, quer dizer, o nível de transparência dessas informações, por que existe essa Rode, a Merto Health, enfim, que está consolidando algumas SPS, e também um ponto que acho que foi abordado, que eu achei interessante, seria a questão de, o investidor não consegue saber hoje qual é a contribuição de cada uma dessas SPS, cada um desses projetos, no resultado do fundo, né? Então, gostaria que você passe um pouco mais do porquê em relação a essa Rode e a questão também do que está havendo da transparência dessas informações. Então, desde lá de trás, quando a gente viu o fundo, a gente foi aumentando ali o nível de informações dos nossos relatórios, acho que se pegar um histórico aí de informes mensais e trimestrais que a gente divulga, você vai conseguir ver uma evolução ali do que a gente está divulgando de informações. O que a gente sempre acreditou que fosse importante para os cotistas saberem o que estão comprando ao investir no fundo da América? Quais são os projetos, as localizações, todas as características desse projeto, onde eles ficam, fotos atuais de como está o andamento das obras, suas rentabilidades alvo de cada um deles, então, nos relatórios mensais a gente divulga quanto que a gente acredita que aquele projeto tem de expectativa de retorno, conforme esse projeto vai andando ao tempo, a gente vai corrigindo essa expectativa o que ele vai ficar mais próximo de entregar. Então, com isso, é possível o cotista ter uma noção de quais são os projetos que estão indo melhores, indo piores, e o nível de rentabilidade deles, e tentar chegar numa conta de, no longo prazo, esse fundo vai ter que render mais ou menos tanto. Quando os empreendimentos são desinvestidos, nos nossos relatórios trimestrais, a gente divulga a taxa interna de retorno que a gente obteve em cada um deles. Então, ao longo do tempo, você vai vendo quanto que a gente está tendo de expectativa que vai ter e quando ele é desinvestido, você tem ali o valor que realmente ele rendeu. Isso, no fluxo de caixa, ele aconteceu em algum momento. o nosso investimento ao longo do tempo teve um fluxo de caixa, a gente no desinvestimento recebeu ali todos os recursos do fundo. Então, foi dessa forma que a gente montou um jeito simples da gente poder divulgar essas informações de como os projetos estão andando ou não. Hoje a gente sente um pouco de demanda das pessoas quererem olhar em si o projeto, qual é o nível de vendas, qual realmente é o custo de construção, qual é os valores que a gente está vendendo as unidades. Esse tipo de informação a gente está vendo como que a gente pode divulgar e qual é o jeito mais fácil de divulgar. Também o relatório com um zilhão de informações acaba ficando entregável pelo investidor. Então, tem um nível ótimo de informações que a gente divulga que deixa os investidores confortáveis ou não. E o fundo ele tem essa política de ser discricionário. como no regulamento do fundo não está lá específico que eu vou comprar um imóvel na esquina tal, esses imóveis que eu tenho na carteira hoje que você pode estar olhando as demonstrações, os resultados dele, no dia seguinte pode ser que eu venda esse ativo e a sua previsão mudou completamente. Então, esse fundo ele requer realmente um estudo e uma avaliação para os investidores se eles acreditam na gestão da mérito de investimentos ou não, por conta dessa discricionalidade que o fundo tem. Mas, assim, a gente ao longo do tempo sempre foi aumentando o nível de informações nos relatórios, a gente pretende nesse ano aumentar ainda mais as informações que a gente divulga. A Merito Hilt, que é uma empresa embaixo do fundo, era nada mais ou menos que uma holding, onde estão sendo adquiridas os projetos, mais por uma forma de facilitar e a gente ter uma empresa com um balanço mais forte e que possa ser apresentado para os parceiros sem ser um fundo. Às vezes, o parceiro olha no CNPJ de um fundo e entende muito bem como é que funciona. você dentro de uma holding é um pouco mais fácil de você entender. Você olha, essa aqui é uma holding, é uma incorporadora e aí dá para se comparar. ela já tem desde 2016, se não me engano, a carteira do fundo, então não é assim tão novo essa estrutura e a ideia dela nunca foi de esconder alguma coisa ou tirar algum tipo de informação do investidor, é só simplesmente otimizar as estruturas e a operação no dia a dia do fundo. Acho que é mais nessa linha que a gente tem essa estrutura. porque a linha de raciocínio de alguns analistas que acompanham especialistas em fundos ombriários coloca exatamente que não tem todas as informações necessárias e essa consolidação também se dificultaria essa análise principalmente nessa linha de eu queria entender o que mesmo como você falou de repente se projetar agora na carteira e ver a gestão ativa logo mais não está mas de qualquer forma enquanto está na carteira deveria saber exatamente o que cada um está contribuindo para o retorno do portfólio quer dizer poder avaliar cada um dos projetos e ter uma ideia maior de risco então na tua visão também tem a questão que é uma outra linha que não está transparente o suficiente e isso pode ocultar alguns riscos e até choques de conflito entre gestor administrador outros prestadores de serviços que estão ali no fundo então na tua visão você não concorda com essa linha de raciocínio na tua visão então as informações até porque como você falou houve uma evolução do que vocês estão publicando então na tua visão hoje já está praticamente no nível ótimo de informações que deveriam ser publicadas que isso já é o suficiente para que o investidor possa fazer realmente uma variação adequada dos seus riscos dos resultados eu acho que sempre a gente consegue melhorar então a gente recebe algumas sugestões o que a gente pode fazer para melhorar em termos de informação a gente está digerindo algumas informações aqui que a gente vai melhorar os nossos relatórios mas algum algum tipo de comparação que o pessoal pede para a gente é putz quanto foi o aluguel que ele recebeu no mês não é um fundo de aluguel não dá para dizer esse empreendimento aqui eu tive uma receita desse mês de tanto porque ele é uma sociedade as receitas são apropriadas de uma forma diferente o aluguel é muito simples recebi, não recebi apropriei, não apropriei numa sociedade ele tem vários indicadores diferentes que o efeito caixa nelas para reconhecer resultado ou para você poder ou não fazer uma distribuição dessa sociedade para o fundo não é tão simples como um aluguel que ele caiu na conta e saiu então dependendo do nível de informação que você coloca às vezes pode mais confundir do que ajudar no entendimento do fundo para você ter um nível de informação de como os projetos estão andando a gente usou uma taxa interna de retorno provavelmente a gente deve estar pensando em próximos relatórios de mostrar não só a taxa de retorno mas algum indicador de venda ou algum indicador de custo você conseguir ver alguma coisa de imagem você ver alguma coisa de resultado desses empreendimentos cada um por si e então dos projetos que já saíram do portfólio quer dizer vocês conseguiram isso mostra a qualidade de gestão vocês conseguiram quer dizer o que foi previsto inicialmente do que foi realizado quer dizer realmente chegou nesse resultado acho que se não me engano foram quatro projetos que a gente desinvestiu e eles chegaram muito próximo ali do retorno no alvo que a gente vinha mostrando ali no mês a mês quer dizer você conseguiu comprovar para o investidor que vocês estão realmente conseguindo chegar no alvo nessa taxa interna de retorno e uma outra questão em relação até essa questão da transparência acho que tive essa oportunidade de conversar um pouco antes daqui da entrevista então eu já passei por essa situação no mercado de ações em que eu queria saber da empresa informações mais detalhadas do mercado dela externo e eles me negaram essa informação dizendo que não ela é estratégica e elas não são obrigadas a divulgar aquilo por questões enfim nem sabe quais foram as questões mas possivelmente uma questão estratégica e ficou ali não foi explícito mas estava implícito na resposta do RI da empresa que se você não está satisfeito com essas informações a gente está dentro da nossa regra a gente não está devendo para ninguém nem para a CVM nem para a lei das SA nem para o nosso nível de governança nem estatuto da empresa então se você não está satisfeito não seja o acionista da nossa empresa vai buscar o concorrente não sei se você tem esse racional também muita gente está olhando lá para a meta mas ele não tem esse nível de transparência então não sei se essa é a onde poderia fazer esse mesmo comparativo não está satisfeito estou dentro da regra então você acha que é muito arriscado então não não entre no fundo da meta a nossa visão é de sempre tentar melhorar e chegar no nível de transparência maior possível às vezes a gente tem algumas limitações de como divulgar ou se realmente a gente ao divulgar essa informação não vai causar um prejuízo profundo ou então a gente divulgar uma informação que a gente estaria ferindo alguma lei ou própria regulamentação de como divulgar e de também não causar passar uma informação errada acho que o importante é ter alguma informação 100% certa que a gente esteja dentro das regulamentações mas esse nível do cotista realmente se ele não se sente confortável é melhor ele não realmente não fazer o investimento no fundo de desenvolvimento onde você corre mais riscos mesmo tem que se avaliar mesmo como ele vai montar a sua carteira de fundos qual o peso que ele vai querer dar para um nível de um fundo um pouco mais arriscado pode ter uma rentabilidade maior mas também pode ter uma perda maior um fundo realmente um pouco mais arriscado e a gente acredita que hoje os nossos níveis de relatórios estão bons tem bastante informação dos projetos tem os nossos retornos aos de cada um dele e a gente deve estar preparando mais informações para divulgar que provavelmente esse ano a gente deve mostrar uma evolução nessa transparência sim eu acho que o termo antes disso daí é se você começar realmente a ver que o investidor tem uma dificuldade maior uma próxima emissão quer dizer não tem tanta demanda quer dizer que de repente pode ser um sinal que o fundo precisa realmente aumentar a transparência passar mais informação ou melhorar a comunicação né exato e Alexandre tem uma outra questão que eu acho sim essa que é mais interessante que é em relação a distribuição dos dividendos do fundo se você olhar desde o início eu estava olhando aqui no Curvefi a distribuição em dividendos quer dizer desde o início ele tem uma distribuição que que não é esperado para um fundo dessa categoria quer dizer você vê a distribuição regular e crescente ao longo do tempo quer dizer hoje o fundo está distribuindo lá 1,18 né de dividendos como é que se dá isso que é essa que também é a grande dúvida por investidor né como é que um fundo dessa categoria de incorporação desenvolvimento ele consegue entregar um dividendo que é como se fosse um fundo tradicional de renda então quando a gente estruturou o fundo a gente identificou qual era o nosso perfil de cotistas digamos acionistas desse fundo né ele é um cotista que ele procura renda procura uma proteção patrimonial ele é um cotista diferente de um acionista de uma empresa que está na bolsa por exemplo que ele na verdade quer que a empresa se alavanque né que ela imita a dívida cresça à medida que os anos passam ela fica cada vez maior e não pense tanto assim no dividendo que ela distribua e sim no potencial de crescimento da empresa né então quando a gente montou o fundo imobiliário a gente estruturou essa essa incorporadora para trabalhar com essa visão do cotista né então o cotista ele quer uma proteção patrimonial ela quer um dividendo mensal e foi assim que a gente estruturou né vamos para essa essa empresa em vez de sempre querer vender os seus ativos que são geradores de caixa adquirir terrenos novos e sempre pensar no crescimento seria uma incorporadora que não que manteria suas receitas vendidas no prazo teria ali então um nível de risco um pouco menor e fazendo uma gestão de caixa dessa empresa você conseguiria ter ali uma distribuição linear a estratégia de conseguir fazer uma distribuição linear é dessa gestão dessa companhia desse fundo né focada nisso né focada na geração de caixa linear ao longo da vida a vida dela né como é que a gente monta isso somente com os tipos de projetos né projetos já concluídos entregues projetos em construção e projetos em desenvolvimento todos eles no final vão virar recebíveis né o político aí do fundo a gente vai continuar com os recebíveis na carteira que vai sempre estar gerando esse esse caixa para poder distribuir para os investidores então Alexandre então você acredita que dado a característica do nosso mercado né então independente da categoria do fundo quer dizer se eu quisesse lançar um fundo no mercado e disse a tua opinião né a tua consultoria quer dizer não Thiago você tem que lançar um fundo ele só vai emplacar se eu adotar essa estratégia que você tenha uma distribuição mais regular e de dividendos que não poderia seguir de repente um caminho de um fundo de incorporação onde a carteira demoraria muito tempo para que você conseguisse fazer essa distribuição então vocês já montaram fazendo essa visão que o mercado brasileiro ainda não tem de repente essa maturidade daquele investidor que vai comprar um fundo e vai demorar sei lá dois anos para receber algum dividendo eu não digo maturidade de investidor eu digo o tipo de produto que ele quer mesmo né um investidor que ele quer um ativo que gera uma renda para ele mensal a maior parte dos investidores de fundos imobiliários ele vem esse ativo como fundo imobiliário como um ativo que vai gerar renda para ele tem fundos de desenvolvimento que captaram recursos com uma filosofia diferente eu vou comprar 100% de projetos de desenvolvimento vou passar ali dois, três anos sem distribuir nada de dividendos e no final quando o empreendimento maturar as vendas realizarem ou entregar aí sim eu vou ter uma distribuição desse resultado normalmente esses fundos são fundos que tem investidores para isso eles montaram o fundo mas não é a maior base de investidores de fundos imobiliários a maior base de fundos imobiliários eles querem uma renda uma renda mensal então normalmente fundos com com essa característica de passar algum tempo sem sem distribuir dividendos eu pelo menos acredito uma opinião que a gente vai conseguir atrair menos investidores para esse fundo do que um fundo que tem ali um retorno mensal de dividendos então vocês montaram o fundo da METRO já pensaram na questão também de atratividade comercial quer dizer montar uma carteira que possa gerar esse dividendo porque existe no mercado por exemplo os FIPs esses fundos de investimento de participação de categorias diferentes mas tem FIP imobiliários que é assim investidor normalmente é investidor qualificado porque a taxa de entrada é maior você compra lá cotas de um FIP imobiliário ele tem normalmente um projeto específico e você vai ter um retorno daqui a 5 anos você não recebe nada nesse período então esse tipo de isso que eu digo esse tipo de fundo listado em bolsa não faria muito sentido do ponto de vista comercial seria um fundo com pouca demanda em termos de número de cotistas a gente acredita que sim o investidor quando ele escuta fundo imobiliário ele já automaticamente ele já pensa qual é a rentabilidade mensal dele então para ele considerar ele como um fundo imobiliário ele já tem que ver essa rentabilidade se ele vê um fundo imobiliário que não paga dividendos ele não entende muito o que é um fundo imobiliário ele acha que é um outro tipo de produto e acaba não olhando muito certo e aí tem uma dúvida do investidor é que como que estava também vinculado de certa forma a questão da transparência das informações ele não consegue entender como é que se dá esse fluxo de caixa do fundo que permitiu ao longo do tempo ter essa distribuição regular e crescente hoje como a gente falou aqui de R$1,18 você falou também já que as duas últimas emissões teve aquela chamada taxa de ingresso então que em boa parte ela está contribuindo para essa distribuição quer dizer isso vocês de certa forma quando montaram isso daí essa estrutura não seria meio que sintetizar o que existia lá atrás aquela ideia da renda mínima garantida? Então o fundo lá que a gente montou lá em 2013 as duas primeiras emissões de cotas ela não tinha essa taxa de ingresso a taxa de ingresso ela acabou surgindo por uma consequência do valor do mercado secundário e não uma estrutura que a gente já tinha pensado desde lá de trás montar para poder manter os níveis de distribuição de dividendos a segunda emissão ela ficou aberta se não me engano durante um tempo grande a gente foi recebendo recursos mesmo sem a taxa de ingresso a gente conseguiu manter a linearidade da distribuição a taxa de ingresso ali ela serve para abater os custos maior parte dos custos da emissão da oferta distribuição de CVM de toda assessoria jurídica para elaborar a emissão das cotas e ali se tem uma diferença ela acaba sendo um benefício que os cotistas estão tendo na hora que emitiu essas cotas os atuais cotistas por já ter encarregado esses ativos durante um tempo eles teriam um benefício ao emitir novas cotas então o mecanismo dessa taxa de ingresso acaba compondo o resultado mensal semestral que a gente divulga nos relatórios mas ele não foi pensado vou fazer um fundo com taxa de ingresso para eu poder pegar a taxa de ingresso e distribuir como dividendo é mais um resultado do que está tendo de nível de negociação no mercado secundário do que fazer a taxa de ingresso só para poder distribuir uma coisa não está muito atrelada a outra e por conta da gente realmente receber as taxas de ingresso a gente realmente tem que fazer um trabalho de gestão de caixa para eu de certa forma não distribuir dividendos da SP para o fundo para eu não fazer uma base maior ainda de distribuição de resultados no semestre para eu ter que distribuir um e trinta um e quarenta ao mês sendo que depois nos próximos nos próximos meses esse valor volte para um patamar diferente então de certa forma a gente faz uma gestão de caixa dentro das SP para que isso também não aconteça então a gente não pode considerar não é uma renda minha garantida ou diferente ou oculta vamos dizer assim mas o investidor então eu já vi também essa linha de raciocínio dizendo no momento que não tiver mais oferta vai chegar um momento que não vai conseguir mais ter esse mesmo nível de distribuição isso pode impactar negativamente no preço das cópias quer dizer então você pode afirmar que dadas as características da carteira que você colocou você tem projetos níveis diferentes de maturidade quer dizer isso permitiria ao longo do tempo ainda que o fundo possa realizar um determinado nível de distribuição correto? correto até nas próprias durante as ofertas a gente monta um estudo de viabilidade com os fluxos estimados dos empreendimentos que a gente tem os próximos projetos com o que acontece com as receitas e despesas da oferta então a gente consegue montar ali a nossa previsão de distribuição de dividendos e a gente vai atualizando ela de trimestre de trimestre seria uma forma do investidor poder estar acompanhando como é que está sendo a evolução dos projetos se ela está conseguindo manter a mesma previsão de distribuição de dividendos ou não que a gente vá atualizando de trimestre em trimestre porque eu acho que é importante porque às vezes tem muito investidor que está começando agora olha o amérito tem uma distribuição que a partir do princípio que nos próximos 12 meses isso vai se repetir que isso de repente é mais evidente com um fundo de shopping uma loja corporativa ou um fundo que tem lá um contrato atípico mas que não é verdade com um fundo da categoria que é amérito então de repente essa distribuição vamos dizer assim regular está ocultando riscos relevantes que esse investidor não está sabendo isso pode impactar lá na frente nele quer dizer é importante ressaltar que tem riscos nessa categoria de fundo de velocidade de vendas que pode não ser igual a prevista que tem inadimplência que tem destrato quer dizer de repente isso ficaria em segundo plano quer dizer um investidor principalmente iniciante que não está olhando em detalhes pode achar que não existe esse risco que está olhando basicamente para distribuição regular de dividendos a melhor forma dele poder acompanhar e tentar mensurar o que pode acontecer com os dividendos acho que é justamente abrir ali o estudo de viabilidade ali a gente coloca nossos cenários base ali de o que a gente vai ter de retorno nesses projetos aí você vai conseguir olhar esse projeto aqui é um projeto que está em desenvolvimento ele não está aprovado nem comecei a obra esse projeto aqui esse fluxo pode variar posso aprovar mais rápido posso aprovar mais devagar posso conseguir vender mais caro vender mais barato minha simulação ele pode ter uma simulação bem diferente do que vai acontecer na vida dele e nesses fluxos se vê que algum investidor consiga com eles tentar trabalhar alguma uma premissa se eu vender 10% mais barato 10% mais barato e ver o que acontece com com esse dividendo do fundo ele também vai conseguir olhar os empreendimentos já vendidos já entregues então ele vai ver que tem um fluxo que a previsão é bem melhor do que os outros então vai dar para ter uma ideia de como está a carteira do fundo se analisar os números de projeto a projeto e a gente já está aqui na parte final na nossa entrevista e então vocês estão enxergando ainda boas oportunidades no mercado imobiliário crescimento ainda do segmento em 2018 e isso poderia estar vinculado a uma nova emissão esse ano é a gente hoje está trabalhando na alocação dos recursos da última emissão estamos aí com muitas boas oportunidades praticamente esses recursos capitalizados já estão meio que comprometidos a gente está terminando de fazer o trabalho de diligência e finalização de alguns contratos para adquirir esses projetos mas assim a gente está vendo que o mercado imobiliário está aquecendo um pouco a gente está vendo pelos projetos que a gente tem que a gente está tendo mais visitas de possíveis compradores de unidades então a gente está vendo que está realmente aquecendo e que a gente está conseguindo boas oportunidades de investimento acho que o primeiro ponto é a gente conseguir investir bem esses projetos uma vez eles bem investidos caso a gente consiga projetos com uma rentabilidade parecida com o que a gente tem dentro do fundo a gente poder pensar em alguma nova emissão é sempre através de uma assembleia onde os cotistas vão deliberar se a gente faz uma nova emissão ou não e sempre também com essa filosofia não adianta a gente tentar emitir mais cotas simplesmente por emitir a ideia seria sempre para emitir mais cotas para a gente poder comprar projetos que estão no mínimo iguais ou melhores do portfólio que a gente tem e diluir os riscos então a ideia seria sempre emitir novas cotas para o fundo como um todo acabar sendo melhor então vocês tem esse caminho também de ah não vou fazer uma nova emissão vou pediando o caixa e agora vou ver o que eu vou fazer quer dizer vocês fazem uma prospecção inicial de determinados projetos e aí se pensa em realizar uma emissão exato dá para a gente pensar em emitir cotas e deixar os recursos parados que isso vai contaminar os retornos dos projetos que já estão contaminados vai ter um balanceamento recurso parado em conta rendendo o CDI e ativos rendendo outra taxa que na média você acaba tendo um fundo que vai render menos então a ideia é emitir mais cotas justamente em que a gente coloque outros projetos na carteira para diminuir o risco para manter o mesmo nível de retorno então está certo Alexandre então uma última pergunta vamos dizer assim sempre é padrão aqui no programa então realiza aí as tuas considerações finais não sei se ficou faltando alguma coisa que você acha que é relevante que você gostaria de colocar em relação ao fundo bom acho que a gente queria agradecer primeiro a confiança que a gente tem nos nossos 7 mil cotistas dentro do fundo a gente é bem próximo a alguns investidores que sempre estão conversando com a gente sempre estão pedindo informações a gente sempre deixar o mais transparente possível e qualquer sugestão que o pessoal tem em termos de informações o fundo a gente recebe a gente guarda com carinho ver como faz para a gente tentar atender acho que o fundo ele é um fundo bem mais complicado do que os outros fundos listados na bolsa e justamente a gente tem que ter esse cuidado melhor de poder estar passando a melhor informação e a informação correta para o cotista então está certo Alexandre então de novo queria agradecer a tua participação espero que toda a nossa audiência tenha gostado da tua exposição então gostaria de deixar aquele abraço e até a próxima entrevista obrigado aí obrigado também Thiago um abração valeu um abraço a todos aí até mais tchau